E aí galera, beleza? Como é que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, galera, eu falei pra vocês que eu talvez ia comprar uma GoPro pra mim que filma em 360 graus. E galera, eu não consegui resistir, tá ligado? Eu acabei comprando essa GoPro pra mim. Nesse momento, eu tô aqui filmando com ela, tá ligado? Eu não vou filmar igual eu filmei o último vídeo com ela, o vídeo de teste porque acabou dando algumas divergências, então eu vou filmar 100% com ela. E nesse momento, o vídeo já tá em 360 graus, eu tô aqui num posto de gasolina, o Eduardo tá aqui do outro lado eu não vou precisar girar a câmera pra vocês verem, é só vocês arrastar aqui, né, que vai girar ou então você gira a tela do seu celular, tipo, faz assim com a tela do seu celular, que ele também gira E, mano, o rolê hoje vai ser nada mais, nada menos de Corvetão. Pra quê? Pra gente estrear, fazer a primeira filmagem oficial com a minha nova câmera 360. Esse brinquedinho aqui, mano, foi bem caro, tá ligado? Fala aí, Eduardo, fala aí se não foi bem carinho o brinquedinho. Bem carinho, mano. Bem salgadinho. Mano, quase 4 mil reais, tá ligado? O cara me deu um desconto, né, aí saiu por 3, 950, né, mas ele me deu um desconto Quase 4 mil reais nessa câmera. Eu sei que é caro, mas, mano, eu amo o que eu faço, eu amo fazer vídeo aqui pra vocês, tá ligado? E se eu não comprar uma câmera dessa, velho, eu só vou passar vontade. Porque minha vontade, mano, não é nem fazer, tipo, os rolês tanto aqui em Londrina. Mas sim, tá ligado? Ir pra longe, tipo, na praia, tá ligado? Filmando em 360, ficaria muito louco, sabe? Tipo, minha vontade é essa, mano. Viajar, por exemplo, assim, num aeroporto, tá ligado? Você pega a câmera aqui, ó, vai no aeroporto, tá ligado? Dá pra filmar muita coisa. E essa parada do ângulo, né, mano, é bem louca. Porque vocês viram no vídeo que eu testei, né? Eu vim aqui, coloquei a câmera aqui atrás, mano. Tipo, a câmera tava aqui, galera. Bem aqui mesmo. E parece que a câmera tá flutuando quando você tá andando com o carro. É uma parada, assim, muito louca, mano. Uma parada muito louca. Se vocês quiserem ver o carro aqui, tô andando em volta dele, é só girar a câmera, tá ligado? Ou gira a tela do seu celular, também dá. Você vai e clica na tela, arrasta assim. Se tiver no computador, você clica na tela e arrasta também. Mano, doideira, né? Doideira. É a primeira vez na vida que eu filmo olhando pra câmera, sabendo que o outro lado tá sendo filmado, tá ligado? É bizarro, é bizarro, mano. É muito louco isso. E, tipo, eu não preciso nem girar a câmera pra falar que eu tô indo entrar no carro agora. Vocês vão girar e vão ver meus pés aqui entrando no carro, né? Vamos lá? É bizarro, mano. Ó, que brisa, galera. Agora eu vou deixá-la aqui em cima, né? Nesse momento, vocês já podem dar uma decidinha aí no celular pra baixo. Ou pegar e mexer na câmera, né? Porque eu tô aqui com vocês. Vocês vão conseguir ver tanto eu quanto o Eduardo, que tá aqui do lado, tá ligado? Precisa olhar diretamente lá em cima. Essa é a parte mais louca. E, bom, mano, vamos sair daqui, vamos dar um rolê e eu quero ver a reação do povo no corvetão, mano. Porque ela vai pegar aí 360 graus, vai pegar tudo e vai ser muito louco, ó. Já carimba o dedo no like. Você que é novo, se inscreve aqui no canal que eu vou trazer muito mais vídeos com essa câmera 360. E eu quero você aqui comigo pra assistir esses vídeos, beleza? Bom, eu tô aí com vocês. Vamos sair daqui, mano? Vamos ligar a nave, né? A gente aqui também tá indo, não valeu. Deixa eu acompanhar. Tá lá, galera, ó. Tira a barca, né? Vai lá pra vocês verem. Meu, é muito bizarro isso aqui, né? Mano, a parada aqui é sinistra, velho. Bom, vamos sair daqui, mano? Tá aqui, ó. Câmera 360 gravando. Ué, é muito massa aqui, velho. Mano, muito louco essa parada, mano. Vamos passar por dentro do posto aqui? O povo vai conseguir ver quem tá lá dentro. Hã? O povo vai conseguir ver quem tá lá dentro. Mano, pior que dá pra ver, mano. Pior que dá pra ver mesmo, mano. Vou passar ali, tipo, da beira do lago, onde ficam as minas caminhando e tal, galera. O rolê ali é loucura, mano. E tomara que tenha alguém caminhando. Eu não sei se tá proibido na minha cidade. Isso já tava. Outro dia já não tava mais, tá ligado? É meio cabuloso aí as coisas, mano. Mas vamos que vamos. Mano, pra onde vocês olhar que vocês veem, gente, dá pra vocês girar a câmera. Dá um zoom também, né? Você consegue tanto abrir a imagem quanto fechar, tá, galera? No movimento assim, ó. Que você faz assim com o dedo na tela do seu celular, tá? Então, mano, a parada aqui é da hora, velho. A parada é da hora, mano. Essa câmera 360 aqui, tipo, na praia. Ia ser muito louco, mano. Ia ser muito louco. Segura aí, Eduardo. Segura. Segura, né? Segura, Eduardo. Isso é louco, mano. Bagulho para tudo, filho. Para tudo. E agora nós filmem todos os ângulos, tá ligado? Todos os ângulos. Tá sendo filmado aqui, ó. Isso é louco, filho, mano. Olha o povo ali do lado, velho. É, então. Daí pra galera ver quem a gente passou, é só virar pra trás, mano. Que vocês conseguem ver quem tá lá atrás. Se quiser vir aqui na frente, gira direto pra frente. Se quiser vir mais pra baixo pra ver nós aqui, é só girar um pouco mais pra baixo. Mano, essa parada aqui é muita tecnologia, mano. Sério mesmo, é muita tecnologia. A parte mais bizarra, tipo, dessa câmera 360, é que se vocês olharem completamente pra baixo, vocês não vão conseguir ver o suporte dela. Por isso que quando ela tá filmando lá atrás do carro, o carro em movimento, parece que tá flutuando, tá ligado? Mas é por causa que o formato do vídeo faz com que o que esteja apoiando a GoPro fica, tipo assim, transparente, mano. É, mano, é cabuloso, velho. É cabuloso o negócio, mano. O Jack tá aqui com nós, né? Olha lá aí, Jack, vocês estão conseguindo ver o Jack aí. Dá só uma palhinha aqui pros outros ver o Jack. Aí, rapaziada, tira ali, dá um salve pro Jack aí, rapaziada. Jack! E, mano, vamos acelerar isso aqui, tá ligado? Passar num pão de gasolina ali dá uma causada. E, mano, que doideira, né? Essa câmera 360, mano. Que doideira, velho. Negócio, tipo assim, filma todos os ângulos, mano. Corvetena nem chama também, já nem anda, né, mano? Acho que o povo vai ficar perdidinho, tipo, procurando qual parte do vídeo que assistir. Então, mano, aqui, mano, sabe o que é essa câmera aqui, Eduardo? É porque não tem mais esse rolê, mano, tá ligado? Em Londrina, que é o grupo das universitárias. Ah, eu lembro, eu lembro. Lá ia ser muito louco de filmar com essa câmera. Porque, mano, lá tem tanta gente que, tipo assim, fica em volta da moto inteira, mano, de gente. E aí seria legal, tá ligado? Filmar esse tipo de ângulo lá, mano. Passando aqui, ó, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Não precisa nem virar a câmera pra lá, vocês podem olhar, tá ligado? Vocês podem olhar, tá ligado? Vocês giram a câmera aí, vocês conseguem ver tudo, mano. Vocês conseguem ver tudo. Ah, meu, tiozão ali curtiu, tiozinho ali. Mano, doideira, né, velho? Doideira mesmo, mano. E aí? Beleza? Rapaziada, deu um salve ali, um abraço pra vocês, rapaziada. Aí, povo de Londrina aqui é tudo louco da cabeça. E, mano, o negócio filma tudo mesmo, velho. Literalmente tudo, tá ligado? Eu fui fazer um teste cedo, o Eduardo foi tentar sair de perto. Pra não sair no teste. Falei, Eduardo, tem hora de correr, mano. Essa câmera, ela filma tudo, galera. Eu acho que seria top demais, tipo, fazer pegadinha com ela. Eu acho que seria legal, tá ligado? Tem muita coisa que dá pra fazer com essa câmera. Por isso que eu acabei comprando ela, mano. Eu fiquei apaixonado pela câmera, tá ligado? E eu via tanto de vídeo que eu poderia fazer pra vocês. De repente eu posso começar a filmar só com ela, tá ligado? Porque todo celular, todo computador roda os vídeos 360 hoje em dia. Então, seria bem legal se desse pra filmar várias outras coisas aí de GoPro 360. Inclusive Motovlog, né? Motovlog, pensa, a GoPro na cabeça filmaria certinho a pessoa que tá na garupa, tá ligado? Mano, ia ficar muito louco, velho. Muito louco mesmo. Tô louco mesmo, tá ligado? Mano, ia só girar, velho, pra tudo que é lado. Quem quiser ver a rotatória, quem quiser ver quem tá vindo lá atrás, lá na frente. Mano, é vários ângulos, mano. Bagulho é loucura, loucura, loucura. Meu cachorro tá ali que ele tá com a língua de fora, vou ligar o ar embaixo, gente. Pra você ficar mais de boa. O que vocês acham, mano, dessa câmera aqui? Vocês acham que foi uma boa aquisição? Vocês acham que realmente foi uma boa escolha, tá ligado? Porque, mano, eu achei muito da hora, tá ligado? Ó. E pensa, pensa, pega tudo, mano. Pega até aquela novinha lá que tá entrando lá dentro. Deus a Deus, hein? Não te implica, hein? Não te implica, mano. Mega tudo, mano. A parada filma tudo, mano. Filma tudo. Quem tá descendo, quem tá subindo, quem tá vindo por trás ali, sem maldade, né? Quem tá vindo por trás de nós. Filma tudo, mano. Tudo, tudo. É uma pena que, tipo, a gente tá vivendo esse momento ruim aqui. Não só em Londrina, como vocês também, em todo lugar do Brasil. Galera de fora de Portugal, que mora nos Estados Unidos, galera que mora no Japão. Essa pandemia tá tudo muito parado, né, galera? Tudo muito desanimado, mano. Então, com certeza, se não tivesse essa pandemia, daria pra fazer, tipo, umas paradas mais loucas. Por exemplo, ir na balada com ela. Não tem porta da balada, né? Tô devendo o vídeo da porta da balada pra você já de Minimoto, de Corvette, de XJ. Mas não tem balada pra mim ir, mano. Eu queria ir mesmo de Minimoto, mano. Tipo, e eu, Eduardo, na balada. E estacionar as duas Minimoto lá na frente, né, mano? E ainda contratar uma segurança pra ficar ganhando a Minimoto. Porque senão você apisou a Minimoto. Lógico. Os caras vão trollar a Minimoto, né, mano? Salve! Salve, velho. Mano, que loucura, velho. Que loucura, tá ligado? Que doideira, tio. Que doideira, mano. Que doideira. Vamos por aqui ou por lá? Por aqui ou por lá? Por aqui ou por lá? Mano, muito louco, tá ligado? E... A parada que eu mais curti, tipo assim, é essa amplitude aí na visão de vocês, né, mano? Porque às vezes eu tenho tanta dificuldade, galera, em selecionar posição que eu vou filmar o vídeo. Porque eu gosto de trazer um vídeo com muita qualidade pra vocês. Muita mesmo. Eu sou enjoado pra esse tipo de coisa. E às vezes você precisa de três, quatro câmeras pra filmar, tipo, um pouquinho a mais, mano. Olha o cara ali filmando nós. E aí, loucura, cara? E pegou ele ali, mano. Esse que é a parte da hora, tá ligado? Se tivesse só a GoPro que filma o capu e a que filma aqui dentro, não ia mostrar nada, mano. Não ia mostrar nada, tá ligado? Muito da hora, mano. Não precisa nem virar a câmera pra mostrar como... Não, é só segurar a câmera... Só segurar a câmera firme aí pra não tremer tudo. E a galera que controla, hein? E é isso, mano. Fica muito louca a parada, velho. Cruzamento aqui, ó. Filma dos quatro cantos do cruzamento. Doideira, mano. Vamos, vamos que vamos. Vamos no rolezinho. Tá começando a anoitecer aqui na minha cidade. E... Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam aí da minha nova GoPro 360. Tá inaugurada, tá estreada. Fizemos a primeira gravação com ela. E, mano, vou trazer muito mais vídeos pra vocês com essa câmera. Então, fica ligado aqui no canal. Vira aqui pra mim, ó. Porque eu quero pedir a ajuda de você deixando um like nesse vídeo. E pra você aí, ó, que não tem essa camiseta. Meu site tá em promoção. Tá tendo 40% de desconto em todas as compras acima de R$100. Com o cupom LIQUIDA021. LIQUIDA021 é o cupom. E com esse cupom, as compras acima de R$100, você vai ter 40% de desconto. O modelo aqui vai esgotar. Vai se tornar raro. Porque tá vindo uma linha nova. Que vai ser muito top também. Então, corre lá no meu site pra você garantir, ó. Sua 021 gold vermelha. Que, mano, tá acabando. E vai acabar, tá ligado? Vai vir coisa nova por aí. Mano, vou seguir no rolê. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas amanhã eu tô de volta. Hoje, à tarde, não sei, não lembro. E é isso, moleque doido. Vamos que vamos. Me segue no Instagram. Saigo do lá também. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.